Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, vocês estão no Alexandrismos, e o vídeo de hoje é sobre se comparar com outras pessoas. Por que a gente se compara tanto? E por que a gente se sente tão mal quando a gente se compara? E por que a gente é tão viciada em se comparar com outras pessoas, gente? Como é que a gente sai disso? Bom dia, boa tarde, boa noite, já na hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre comparação. Por que a gente se compara tanto com as outras pessoas? O que eu penso é que a gente se compara muito com as outras pessoas, por que a gente sempre vê no outro alguma coisa que a gente quer ter, ou que a gente quer ser igual e tudo mais. A gente se compara por que a gente sempre acha que falta alguma coisa na gente, e que o outro é sempre melhor. Aquela coisa que a grama do vizinho é sempre mais verde, entende? A gente se compara por que a gente tem mania sempre de olhar pro outro, de olhar pro outro. A gente olha pro outro, a gente olha pra outra pessoa. A gente, com as redes sociais, com o advento das redes sociais, a gente tem Instagram. O Instagram é uma ótima ferramenta pra várias coisas, pra gente se comunicar com o nosso público, pra gente mostrar nosso trabalho, pra gente ter um portfólio, depende do que você quer fazer no Instagram. O Instagram é uma rede social muito completa, só que o Instagram também é uma rede social que cria uma base de comparação, porque às vezes você fica lá naqueles perfis, naqueles feeds, daquelas pessoas que, sei lá, cara, estão na Tailândia 3 horas da tarde, numa terça-feira, e você pensa, meu Deus, essa pessoa tem uma vida perfeita. A pessoa, geralmente, sempre tem um golden retriever, alguma coisa assim, né? Tem algum cachorro maravilhoso, perfeito, e a pessoa tá sempre na praia, a pessoa tá sempre se divertindo, e você nunca tá, né? Porque você fica pensando, caramba, essa menina tá sempre se divertindo. E eu não tô nunca me divertindo como ela, ela tem uma vida incrível. E você fica se comparando. É muito fácil a gente ficar horas e horas e horas no perfil de alguém, e só pensando, meu Deus, que vida incrível, a minha vida é um cocô. Por isso que o Instagram, ele é muito fácil de gerar esse tipo de comparação, e gerar esse tipo de sentimento ruim na gente, porque às vezes a gente se sente mal, né? Porque a gente acha que a gente é menos, a gente acha que a pessoa tem mais, a gente acha que aquela pessoa tem sorte, que aquela pessoa é muito mais feliz do que a gente. E não é bem assim, gente. As pessoas fazem uma viagem e postam um milhão de fotos ao longo do ano daquela viagem. E às vezes é uma coisa irreal, a pessoa nem sempre tá feliz, a pessoa nem sempre tá perfeita, a pessoa nem sempre tá milionária e rica, porque a pessoa, ela passa essa imagem pra você. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a voz de se inscrever e deixar seu like, né? Sabe, eu não tô falando de ninguém, o Instagram é um exemplo, porque isso serve pra vida. Às vezes você tem uma amiga que é assim, que faz você se sentir mal, às vezes você tem uma irmã, uma prima, e às vezes outras pessoas, por exemplo, às vezes tem pais que comparam os filhos. Ah, sua irmã é muito mais inteligente que você. Nossa, seu irmão é bonito, né? Seu irmão é magro, você não é. Como é que eu errei com você, né? Você eu errei. Ah, porque isso e aquilo. Sempre existe esse tipo de comparação e a gente é acostumado, desde sempre, a se comparar. Infelizmente, é algo normal da nossa construção social, porque a gente sempre olha pro outro. Ninguém ensina a gente a olhar pra gente. Porque o que é ensinado pra gente, desde sempre, é pra gente olhar no outro. A gente mira no outro pra criticar, a gente mira no outro pra julgar, e a gente mira no outro pra invejar, pra se comparar, e pra ver se o outro tá melhor ou não que você. Porque se o outro estiver pior que você, você tá bem. Não é assim, entendeu? Eu não posso me comparar com uma pessoa que tá mal pra ficar bem, e nem posso me comparar com uma pessoa que tá bem pra ficar mal. Eu acho que a gente não tem que se comparar de forma nenhuma. Se comparar com outras pessoas, é diferente de admirar outras pessoas. Quando a gente admira uma pessoa, a gente não tem inveja daquela pessoa, a gente não quer ter a vida daquela pessoa, e a gente não fica achando que a nossa vida é pior ou melhor por causa daquela pessoa. Quando a gente admira uma pessoa, a gente acha foda o que ela faz, a gente acha legal o que ela faz, e a gente se inspira nela pra nossa vida. Como muita gente fala aqui pra mim que me admira, olha que legal, que eu inspiro, que bom, eu fico muito feliz, porque eu não quero gerar nenhum tipo de sentimento ruim em ninguém. E nem é a minha intenção. Tem muita gente que fala pra mim que tem inveja do meu grupo de amigos. Gente, não pensa assim, não fala isso. Meu grupo de amigos não é melhor que o seu grupo de amigos. Não é porque eu tenho amigos gordos, e que conversam sobre esse assunto, que a sua vida é ruim, porque você não tem esses amigos. Construa esses amigos. Meus amigos foram construídos na minha vida, foram colocados na minha vida. Eu escolhi quem entrou, eu escolhi quem saiu. Querer o que as outras pessoas têm é muito ruim, porque a nossa vida sempre vai ser comparada e colocada num lugar pior que da outra pessoa, que a gente se compara, que a gente sente inveja, porque a comparação, ela esbarra na inveja. E sentir inveja é muito ruim. Eu já senti inveja, e sentir inveja é um sentimento muito ruim, porque você não tem o que fazer. Você não pode ser aquela pessoa, você não pode ter as coisas que aquela pessoa tem. Por que você faz isso, entende? E como é que a gente para de se comparar? A gente para de se comparar com o outro, tirando as pessoas que te fazem mal do seu feed, e isso serve pra tudo, não é só o seu feed do Instagram, é da sua vida também. Então, tirando essas pessoas que te fazem mal, que gera esse tipo de comparação, da sua vida. Você não precisa tirar a pessoa de vez, ah, é minha irmã, ah, é minha amiga. Não, mas tentando tirar essas situações que você sabe que você vai ficar mal. Se eu sei que eu vou ficar mal entrando no Instagram de uma pessoa tal, por que eu vou entrar? Por que eu vou continuar seguindo? É melhor não. Quando a gente para de mirar no outro e começa a olhar pra gente, a gente para de se comparar, a gente para de se sentir mal, a gente para de se sentir menos, porque a gente começa a olhar pra gente, olhar o que a gente quer, o nosso processo de evolução, de maturidade. Porque a gente olha, calma aí, por que eu me sinto mal com isso? O que eu quero daquela outra pessoa? Eu quero ter essa vida? Mas será que é isso que eu quero? Sabe? Olha pra você, trabalhe você, faça uma terapia, faça uma terapia em grupo, converse com seus amigos que você tem confiança, e fale sobre esse assunto, porque às vezes é ruim falar sobre isso, só que a gente tem que ter humildade pra falar que às vezes uma coisa está fazendo mal a gente, às vezes uma pessoa está fazendo mal a gente, sabe? E falar, pô, estou sentindo até inveja, cara, uma coisa ruim. Tem que ter humildade, sabe? Porque é um sentimento ruim que a gente tem vergonha de falar, mas ele acontece, ele existe. Pra você parar de se comparar, meu amor, você tem que entender que não é olhando pro outro, não é mirando no outro, que você vai fazer alguma coisa na sua vida, é mirando em você. Porque sua vida só vai acontecer quando você parar de fazer isso e fazer isso. Vira pra você, fala com você. Isso não é ser egoísta, isso não é você se sentir melhor que todo mundo, não é arrogância, é você trabalhar a sua autoestima, trabalhar quem você é e o que você quer da sua vida pra você parar de ficar olhando pra vida do outro e achando que a vida do outro é melhor que a tua, sabe? Ninguém tem uma vida melhor que ninguém. Tem gente que tem dinheiro, ah, pô, aquela pessoa tem dinheiro, tem uma vida melhor que a minha. Vai atrás de estudar, trabalhar e correr atrás do teu. Você não vai ter o da outra pessoa. A gente adora ficar falando do outro, adora apontar pro outro, adora falar que, ah, outra pessoa tem sorte em tudo, só que você está fazendo alguma coisa. Você está correndo atrás do seu? Porque nada vem fácil, gente. Nada vem fácil, você tem que correr atrás. Existe sorte? Existe. Pra mim, a sorte, ela acontece quando eu estou em movimento, quando eu estou me movimentando, quando eu estou indo atrás do que eu quero, quando eu estou fazendo as coisas que eu quero, quando eu estou botando toda a energia que eu tenho em mim pra que eu melhore. Quando você começa a trabalhar você, quando você começa a ir atrás das coisas que você quer, pô, eu quero fazer não sei o que, vou estudar então, vou fazer um curso tal, pô, eu quero um trabalho tal, eu preciso aprender inglês, vou aprender inglês, eu quero não sei o que. Vai indo atrás do que você quer. E pare de se comparar com outras pessoas, porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu. E eu não sou pior que você, e você não é pior do que eu. Vamos parar de botar uma escala de quem é melhor, quem está bem, quem está mal. A gente sempre olha muito para o superficial. A gente nunca sabe que essas pessoas que você acha que é super feliz da vida, passam na vida delas, porque as pessoas só postam coisas boas. As pessoas não mostram os bastidores das fotos, as pessoas não mostram os bastidores dos vídeos. Eu não mostro para vocês os bastidores da minha vida. Vocês veem muita coisa aqui, vocês veem muita coisa no stories, no Instagram, coisas que eu posto no Twitter, agora na Casa Volume, mas vocês não veem os bastidores da minha vida, vocês veem alguns minutos, que são editados. E não estou falando que eu sou falsa com vocês, que eu não sou sincera, que eu não sou autêntica. Estou falando que isso é uma parte de mim, isso não sou eu por completo. Vocês não sabem quando eu estou mal, vocês não sabem quando eu estou triste, vocês não sabem quando eu estou depressiva, vocês não sabem quando eu estou super, mega, ultra, feliz também. Não tem tudo compartilhado, sabe? E ninguém compartilha tudo. Então não acreditem nessa rede de ilusões, porque às vezes é uma rede de ilusões o Instagram. E as pessoas que criam uma vida e uma história e uma imagem que não é real. As pessoas que estão fazendo mil stories, mesmo assim, também não mostram tudo. Porque mil stories são 5, 10, 20, 30 minutos da vida de uma pessoa. Não são 24 horas. Entende? Ninguém é perfeito, ninguém tem uma vida perfeita. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mas ninguém é mais ou menos feliz. Ninguém é melhor e ninguém é pior por isso. Todo mundo é igual, somos todos seres humanos. Se você tem aqui acesso à internet, se você está vendo esse vídeo, você já tem muita coisa, meu amor, que muita gente não tem por aí no Brasil, não é mesmo? Então entenda que a gente tem que valorizar o que a gente tem, a gente tem que valorizar o que a gente é e a gente tem que aprender a gastar a nossa energia com a gente, sabe? Para evoluir. Quanto mais a gente evolui e amadurece, mais a gente lida melhor com os outros. A gente aponta menos para o outro. A gente para de se comparar. E a gente tem uma vida muito mais tranquila e feliz, né, meu amor? Muito mais de boa. Porque a comparação só gera insatisfação. E a insatisfação só faz você se sentir insatisfeita com você e mal com tudo. E para com isso, né? Para de se machucar. Para de se comparar. Porque você sabe quem são as pessoas, você sabe o que te faz mal. Então para. Porque quando a gente começa a ficar mais velha, quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que ser adulto, que viver, é você entender que tem coisa que vai te machucar, mas que você vai superar aquilo. Que você acha que não vai conseguir, mas que você tem que ir atrás de conseguir aquilo. E muitas vezes é difícil, muitas vezes é chato, não tem papai e mamãe para ajudar. Mas é isso. Isso que é amadurecer. Todos nós vamos envelhecer. Eu estou com 29 anos, sabe? E cada vez eu fico pensando mais nisso. Que eu adoro o fato de envelhecer, porque hoje em dia eu tenho um conhecimento, eu tenho uma maturidade que eu não tinha antes. Eu estou cada vez mais evoluindo, cada vez mais me conhecendo e aprendendo a lidar com diversas situações. Essa é a melhor coisa de amadurecer, a melhor coisa da vida. Porque você vai vendo que você só evolui, que você cresce e você inspira outras pessoas. Não gera insatisfação, mas inspira outras pessoas. E é isso que eu quero fazer com vocês. E é isso que eu quero que vocês façam com outras pessoas e com outras pessoas e com outras pessoas para que a gente gere uma rede incrível de satisfação. É isso que a gente quer. Tá bom, meu amor? Um beijo, queijo de corega lá em cima e até o próximo vídeo.